Olá, seja bem-vindo ao nosso Revelando Histórias. Hoje o nosso programa está diferente. Nós não vamos contar para você nenhuma história de vida, mas vamos sim relembrar aqui algumas que nós já contamos no nosso programa. E hoje aqui está presente o fotógrafo Pacífico Medeiros, Cláudio Júnior e José Bezerra. Os três vão conversar conosco aqui e vamos relembrar de momentos em que eles passaram pelo nosso programa. Começo aqui com você, Pacífico. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado mais uma vez por fazer parte desse programa. Você já deve ter escutado aqui sempre eu falar sobre o Pacífico Medeiros, que foi a nossa inspiração, a sua frase, né? Que fotografia revela a alma. E você teve a oportunidade de contar duas histórias aqui. Eu queria que você falasse o que você conseguiu absorver nessas histórias. Como toda história que a gente conta, né? A forma de a gente absorver, o mais importante, foi a história dos entrevistados, né? E, assim, cada um tem algo para ensinar para a gente, assim. Então foi muito importante essa participação, principalmente da menina lá, da professora. Marta, né? Ela é deficiente e tem uma coragem, assim, uma força de vontade e passa isso para os alunos dela e para a vivência dela normal, né? Isso é muito importante. A também de Fabiano, também, que é um grande amigo que eu tenho. Então é mais fácil, assim, foi mais fácil contar a história dele pela questão da convivência que eu tenho com ele. Então, assim, você aprender a vida das pessoas como referência e trabalhar essa referência para evoluir a sua também, isso é muito importante. A gente também pôde contar a sua história aqui, né? Algumas coisas, você também foi personagem do nosso programa. Como foi esse momento de você sentar no outro lugar, né? Não ser o fotógrafo, mas sim ser o personagem da nossa história. É, eu fui do outro lado da câmara, né? Para mim foi um orgulho muito grande poder participar desse programa porque eu conto a história dos outros, né? Para mim, esse é o maior objetivo do meu trabalho, é poder ter a oportunidade de contar a história alheia, né? E você sendo contada, a tua história sendo contada por vocês, é uma honra imensa. E mais uma vez, parceiro, que eu queria que você falasse aqui, você tem sido uma referência, né? Muitos fotógrafos que participaram do nosso programa, alguns citaram o seu nome, a experiência que tem com você no dia a dia. Como tem sido essas aulas, essa sua ligação com os outros fotógrafos? Eu digo muito assim, Solange, quem ensina o que sabe, aprende o que ensina, né? Então, eles me chamam de professores, né? Eu não considero eles como professores, eu tenho eles como amigos. E trocar essa ideia, essas informações de conhecimento, de fotografia, é uma honra muito grande. Poder ter essa contribuição no crescimento dessa turma todinha, profissional e pessoal, para mim é uma satisfação imensa. Eu vou entregar logo que um desses que falou de você foi, os colegas aqui, né? Cláudio Júnior, que chegou, eu não conhecia Cláudio, né? Foi uma indicação do nosso cinegrafista, Oziel, mas foi uma parceria que deu certo. Queria agradecer pelo convite, né? De estar aqui mais uma vez. E eu gostei de fazer o trabalho fotográfico, porque assim, foi algo que me identificou, né? Um pouco. As coisas que eu passei na infância, eu vi no rosto daquela mulher e do professor também, né? Do Engels. Vamos entrar aqui um pouco mais detalhado nas histórias. Você contou primeiro a história de Pauliana, ela que era administradora de um circo, né? O que é que você conseguiu perceber ali, naquele olhar de Pauliana? Quando a gente começa a observar melhor as pessoas, quando a gente olha no fundo do olho dela, vamos dizer assim, é mais fácil você tentar descobrir algo sobre ela. E eu lembro que quando nós começamos a fotografar ela, antes de começar a entrevista, ela falou, olha, se você vir perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. porque ela tinha algo que ela não queria revelar, de maneira alguma. Ela relutou para isso. E no final do meu trabalho fotográfico, eu descobri o que era. Porque eu fui fotografar no trem dela, e eu vi na parede lá, né? Tem um coração lá, né? Tem uma frase em cima lá. E o jeito que ela falou, né? Quando eu disse assim, eu contei para a parede assim, legal, gostei da frase. Ela encheu os olhos de lágrimas. Então ela estava falando de alguém ou de alguma coisa que tinha acontecido com ela. E ela ficou mais à vontade quando ficou a sós com você, né? Não tinha mais a equipe ali. Foi até mais fácil fotografá-la, né? Foi mais fácil. Ela ia caminhando, e eu ia fotografar os passos dela, ela conversando, mostrando como era a realidade do circo, né? Às vezes assim, a gente tem uma ideia diferente do circo. A gente olha, a gente vai ao circo para sorrir. A gente não lembra que quando termina aquele espetáculo, alguém sai dali chorando, alguém vai dormir e chora naquele momento, por causa de dificuldades. A gente não imagina essa parte do circo, né? E o que eu achei muito interessante na história de Poliana é que assim, ela contou tantas coisas difíceis, né? Que ela passou na vida, mas existia realmente uma felicidade de fazer parte daquele universo. Circo, né? Eu não consigo imaginar essa vida no meio do mundo assim, mas ela era feliz, né? Mesmo com tantas dificuldades, ela se sentia bem de ter essa vida. E do professor Esdras Marques, né? com o professor foi um desafio para mim. Ele gosta de artes, né? Ele gosta muito de fotografia, então para mim era um desafio maior ainda, porque ele conhecia o trabalho. E quando eu comecei a andar com ele, a gente foi na biblioteca, e eu comecei a observar ele, eu queria achar uma foto que não mostrasse a realidade dele como professor, mas assim, uma realidade dele como cidadão. E quando ele chegou na janela, que ele olhou para fora da biblioteca, que eu fiz a foto, e eu acho que foi aquela foto ali que marcou aquele momento ali. Porque ele ficou pensando, olhando para a janela, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer ainda de melhor na vida dele. Assim, a história dele é bem bacana de se ouvir. É um batalhador, é um vitorioso, como alguns alunos são. Todos os alunos que tentam entrar na faculdade têm dificuldades, e vão encontrar barreiras. E quando eles vão vencendo essas barreiras, eles vão se tornando mais fortes. Entre tantas histórias que nós contamos aqui no nosso programa, teve uma que me marcou bastante. Acho que não só a mim, mas como toda a equipe, que foi a história de Edilson Jesus. Ele que é lá de Caicó, perdeu os braços num choque elétrico. E eu queria muito que o fotógrafo estivesse aqui conosco, Diego Leandro, mas não seria possível ele estar aqui. Mas eu queria passar um trechozinho dessa história para você poder relembrar. Passei seis meses internado. Esses seis meses eu passei por nove cirurgias. A décima cirurgia eu fiz em Curras 9, já depois de três anos, um problema que ocorreu, eu tive que fazer outra cirurgia. Mas lá em Natal foram nove cirurgias, tive duas paradas cardíacas, fui para a UTI várias vezes. Muito complicado, mas graças a Deus se fosse passar por tudo novamente, para estar aqui, para estar vivendo isso tudo, eu passaria novamente, não fazia questão. Não pensava nem até dois. História linda de superação, não é mesmo? você perder os seus braços e ainda dizer que pode passar por isso outra vez. Se fosse preciso, passaria por isso outra vez para estar vivo. Foi algo bem marcante mesmo na nossa vida, essa história de Edilson Jesus. Mas e você, José Bezerra, que eu também não conhecia, igual a Cláudio, mas quem me apresentou você foi Cauane Souza, a nossa produtora. e é tão interessante que a gente sai por aí procurando histórias para contar e a gente não se dava conta que ao nosso lado tinha uma grande história de Cauane e quando ela conversou com a gente, abriu mais sobre a sua vida, que a gente decidiu contar a história, eu lembro que ela disse eu gostaria que José Bezerra contasse a minha história e você aceitou rapidamente esse desafio. Como foi para você? Primeiramente, obrigado por estar aqui tendo essa oportunidade de participar desse último programa, que é simbólico, acaba sendo simbólico. A história de Cauane foi muito interessante. Curiosamente, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Ela acompanhava o meu trabalho através das redes sociais e se identificava muito e não é para menos, já que eu retrato, eu gosto de retratar o cotidiano das zonas rurais, das áreas rurais. E ela, como uma pessoa que saiu da área rural com o sonho de trabalhar na TV, de chegar para a mãe dela e falar mãe, a senhora vai me ver na TV e conseguir realizar que ela já foi não só na TV UERN, mas também numa TV maior e conseguir passar essa história de sucesso, de superação para a família é fantástico. Eu acho que eu até, digamos assim, eu não imaginava que seria tão forte esse contato com ela. Eu me identifiquei de imediato com a realidade cotidiana dos pais dela, pessoas que eu tenho no coração e que eu ainda não consegui voltar lá, mas é uma promessa que eu tenho comigo mesmo e com ela de voltar lá e passar mais tempo porque aquele local é muito belo além da geografia do local, a geografia humana também é muito interessante e é o que eu gosto de fazer. Além de tudo isso, teve um momento muito interessante na história que ela contava o local que ela estudava, que ela vinha debaixo de um juazeiro para estudar. E eu lembro que a equipe inteira foi para lá, que foi um dos cenários que foi escolhido para uma das gravações e ninguém e ninguém aguentou as lágrimas, todo mundo chorou. E eu gosto muito disso porque eu até brinco dizendo que as melhores fotos são aquelas que você se emociona. E eu fiz uma foto da mãe dela no momento em que a mãe, o pai e ela, ela abraça o pai e a mãe observa aquela cena e os três naquele momento estão chorando muito animados. É um choro bom, não é um choro ruim. É uma emoção muito boa que toma conta e o fotógrafo também foi as lágrimas ali. Apesar da foto não mostrar isso, mas é algo que brota de dentro para fora. Foi algo muito forte que eu gostei muito de fazer. A história dela me identifiquei bastante. E somos amigos até hoje. Depois desse contato pessoal mais intenso aí é que nossa relação melhorou. Se mostrou, eu conheci a história dela mais a fundo que eu não tinha contado. E aí, vamos dizer assim, com todo respeito foi amor à primeira vista, a primeira história. E conhecendo Cauane como eu conheço, Cauane não é só mais uma colega de trabalho, mas a gente sempre se trata como mãe e filha, ela vive na minha casa. Uma das coisas que eu admiro, José, na história de Cauane, no dia a dia convivendo com ela, é que ela recebe críticas diariamente, às vezes até pelo jeito ainda que ela tem da terra dela e que isso dá orgulho para ela de não perder essas raízes. Mas é uma menina que não guarda rancor de ninguém e que tem um olhar fixo, em uma meta. Eu quero chegar lá, não importa se estão tentando me derrubar, seja com palavras ou com atitudes, mas eu tenho uma meta e eu vou chegar. Eu acho isso muito interessante porque muitos jovens, às vezes, da cidade mesmo, se desanimam para seguir os estudos, para seguir a carreira e ela vem nos dar essa lição de um lugar tão pequeno, mas cheio de histórias para contá-lo. Não é à toa que o sertanejo é antes de tudo um bravo e ela é uma pessoa brava. A história dela conta isso. Não necessariamente ela precisa falar isso, mas quem conhece, quem tem uma proximidade com ela e conhece a história dela sabe dessa bravura, sabe da relação, da linda relação que ela tem com os pais dela. Que isso, assim, quando eu passei a fotografar as zonas rurais, é algo que eu vejo com muito mais intensidade. essa relação verdadeira com os nossos pais. Por mais que, às vezes, você não tenha aquelas condições, as melhores condições possíveis, mas isso não é obstáculo para você ver no seu pai, na sua mãe, os verdadeiros heróis. Na cidade, às vezes, nós temos a imagem que os heróis são aqueles dos quadrinhos, aqueles dos filmes, aqueles heróis que, na verdade, estão muito longe, mas que a gente trata como se estivesse próximo da gente. Enquanto aqueles que estão ao nosso redor a gente ignora. isso não é um... Eu não vou culpar ninguém por isso, porque isso ilude um pouco. Mas o sertanejo, ele tem muito disso. Ele valoriza quem está próximo dele, quem lutou por ele. Isso é importantíssimo. Eu procuro transpassar isso através da fotografia. Eu estava lembrando agora, Pacífico, uma vez na sua casa, vendo com você algumas fotos suas, aquele rapaz sentado ali onde as pessoas passavam e você observou que as pessoas não paravam para observar nele. Lembra dessa foto? Meio religiosa. Sim, sim. A foto... A minha pergunta... Eu sei que vocês já saem de casa armados, né? Sempre com... seja pelo celular ou a câmera mesmo, estão sempre prontos... Mas o armado no bom sentido. O armado no bom sentido, com a câmera fotográfica. Como vocês conseguem enxergar que ali existe uma história, que ali existe algo que vocês podem extrair de alguém? Bom, isso é muito intuitivo, né? E você só tem essa intuição pelo que você tem por trás, né? Pelo que você lê, pelo que você escuta, pela sua família, pelos seus amigos, pelo que você assiste. Então a base da sua vivência é que faz enxergar o que você quer fotografar. É muito fácil aprender a técnica, né? Você tem um equipamento bom na mão, é muito fácil você saber manusear, ter uma lente boa, uma máquina potente, tudo. Mas o que você consegue ter essa sensibilidade de captação da cena é porque você tem uma bagagem por trás, né? Eu digo muito para os meninos que a fotografia tem que estar aqui primeiro. Ela não tem que estar na máquina, ela tem que estar na sua mente. E você ter essa bagagem, essa estrutura por trás, é fácil de você ver. Eu digo muito assim, a gente não precisa ver o mundo, a gente precisa enxergá-lo. Quando você enxerga o mundo, o seu cotidiano, você começa a ver as cenas mais diferentes. Essa é a vantagem de ser fotógrafo, né? O olho é mais periférico, não é pontual. E vocês que já participaram do nosso programa não só uma vez, né? Aqui vocês tiveram a oportunidade de participar mais de uma vez. Como foi para vocês essa experiência? Nesse estilo, talvez ainda não tenha outro programa, né? Talvez semelhante, mas assim, que mostra fotografia e histórias de vida. que valor vocês dão a esse tipo de programa, essa valorização? Eu acho uma ideia fantástica pelo ponto de vista de que o fotógrafo, por trabalhar isso cotidianamente, uma percepção sobre as pessoas, sobre o contexto, ele consegue passar, ou talvez tenta passar uma complementação que às vezes uma entrevista ou um vídeo que é contínuo não consegue parar naquele momento. Hoje, mais do que nunca, a gente vive num mundo acelerado. E o fato de não conseguirmos parar para olhar as coisas com calma, nós perdemos os detalhes. Então, o fotógrafo, ele tem essa perspicácia de congelar um momento e trazer ali todo um resumo, uma emoção que às vezes o vídeo não consegue. Porque normalmente teria que ter a habilidade de parar naquele exato instante. o vídeo é contínuo, claro que ele também tem suas vantagens, o cinema é fantástico, mas o fotógrafo consegue trazer aquele momento específico. E essa sacada, vamos dizer assim, de somar com a perspicácia do fotógrafo, acho que só aumenta a capacidade de você relatar essas histórias, de você contar as histórias. A gente sai para fotografar, a gente tenta ter empatia por aquele momento, ver aquela cena e tentar se colocar dentro dela também. Se colocar na situação de um mendigo, por exemplo, de uma criança, ou então de qualquer forma que você está fotografando. Porque se a gente não se inteirar com o meio que a gente vive, se a gente não até diga assim, ter piedade das coisas que a gente vê, ou então amor pelas coisas que nós vemos no dia a dia, eu acho que a gente vamos passar a ver o mundo de uma forma diferente e banalizar as coisas. Eu costumo assim, quando vou fazer uma foto, que situação aquela foto, que imagem ou sei lá, que tipo de mensagem ela vai deixar para quem vai vê-la. Se é uma mensagem boa ou se é uma mensagem ruim. Ou se é uma mensagem que alguém pode mudar aquele quadro ali. Eu tive em Natal agora, no ônibus, eu fiz uma foto de um senhor na calçada, deitado, enrolado, parecia uma pessoa idosa que tinha sido abandonada por alguma causa lá. E a pessoa colocou lá dizendo assim, mas por que você não desceu e deixou um cobertor com ele? Como é que eu ia deixar um cobertor com ele, entendeu? Mas aquela foto alguém vai ver. Talvez alguém encontre ele. Talvez eu não encontre mais ele, mas alguém vai encontrar ele ali naquela situação e vai ajudar ele. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Queria muito ter outros fotógrafos, eu queria poder ter reunido todos que participaram do nosso programa, mas eu acho que eles estão bem representados por vocês aqui. Muito obrigada, viu? A gente que agradece pela oportunidade de fazer parte de um programa muito, que tem uma conotação muito bacana, porque o que a gente está vendo hoje na mídia é muita miséria, muita superficialidade, muita violência. E contar a história das pessoas com uma forma muito verdadeira, muito de respeito aos entrevistados e usar a linguagem fotográfica associada ao que vocês estão fazendo, isso é muito inteligente e vocês estão de parabéns pela iniciativa e pelo projeto de vocês. Obrigada. Pelas palavras de Pacífico, só nos resta agora muito obrigado e que outros projetos semelhantes surjam com a mesma intensidade. Chama a gente, né? Com certeza vocês vão ser chamados. Falando em projeto, eu queria explicar por que o nosso programa hoje está diferente. Quando a UERN TV deu os seus primeiros passos, fomos desafiados pelo nosso coordenador, Fabiano Moraes, a criar programas novos. E aí eu fui agraciada por Deus a criar esse programa onde eu quis colocar dois elementos que eu acho fundamentais e que eu gosto bastante que é essa forma de se comunicar através de histórias de vidas, essa entrevista humanizada e fotografia. Duas coisas que eu amo e que eu consegui unir num programa. Então, eu estou deixando de ser aluna do curso de comunicação social e consequentemente estou deixando a UERN TV. hoje vocês estão assistindo o último programa Revelando Histórias aqui na UERN TV e também vai estar me vendo com certeza pela última vez aqui também na UERN TV. Eu saio feliz porque eu sei que eu cumpri com o meu dever, eu fiz, eu dei o meu melhor aqui, aprendi muito, levo comigo uma bagagem enorme e principalmente eu levo comigo pessoas. vocês fotógrafos que fizeram parte da minha vida cada personagem eu também quero agradecer a você que participou do nosso programa contando a sua história não só abrindo o seu coração mas abrindo a porta da sua casa para que a gente pudesse entrar e ser bem recebido por todos vocês. quero agradecer demais o meu coordenador Fabiano Moraes pela confiança que me concedeu a estar à frente desse projeto quero agradecer eu não vou chorar eu estou aqui me aguentando quero agradecer a minha equipe maravilhosa o meu produtor Jorge Amancho os meninos aqui da assistência de produção Ismael Carlos Lorena Lira Cauane Souza que além de ser a nossa produtora foi uma personagem muito importante aqui no nosso programa o nosso querido Elias Filho que foi mais do que um colega de trabalho mas se tornou um irmão para mim e a minha amiga Marbenes Maio que é uma irmã de coração também que nós vamos levar ela que edita o nosso programa quero agradecer também aqui aos nossos cinegrafistas Aziel Peixoto Éder Luiz que muitas vezes atua como cinegrafista mas também na edição enfim são tantas pessoas a todo mundo que faz parte dessa família Werni TV o meu muito obrigado a vocês pela convivência por tudo que nós aprendemos juntos deixo aqui a Werni TV com um coração dolorido porque é difícil a gente deixar a nossa família uma família eu não consigo nem imaginar não ir de manhã para a Werni para trabalhar mas a gente sabe que na vida a gente precisa tomar outro passo e seguir à frente não sei o que Deus tem preparado para mim mas com certeza eu quero levar vocês comigo e você também aí em casa espero que a gente possa se encontrar em breve em qualquer lugar por aí quem sabe até aqui novamente né então muito obrigada hoje vocês vão poder ver aqui algumas fotos nós aqui brincando uns com os outros e eu não poderia escolher outra música para terminar esse programa do que a música Emoções de Roberto Carlos histórias eu contei aqui né e se eu chorei ou se eu sorri o importante é que emoções eu vivi então para vocês eu não digo adeus mas um até logo em qualquer lugar por aí sei tudo que o amor é capaz de me dar eu sei já sofri mas não deixo de amar se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi é que emoções tantas já vividas são momentos que eu não me esqueci detalhes de uma vida histórias que eu contei aqui mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo de frente pra você e as emoções se repetindo em paz com a vida e o que ela me traz a fé que me faz é que emoções otimista demais se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi e as emoções e as emoções